Pega a visão desse ripamento no beral de uma obra quando eu procurei o eucalipto tratado. Tá vendo que já soltamos, você tá vendo que já foi colocada as ripas do beral, né? E em seguida será dada início a colocação do forro. Aqui também já tá preparado já pra colocar o forro, mas isso eu explicarei em outro vídeo. Agora eu irei mostrar pra você como foi feito pra colocar esse ripamento aqui no beral. Em seguida eu explicarei pra você sobre as medidas, qual foi colocado esse beral, né? Tanto da parte externa até o final do beral, quanto a distância do ripamento. Gostaria que você pegasse a visão de como eu fiz pra colocar essa ripa aqui do beral. Gostaria que você pegasse a visão de como eu fiz pra colocar essa ripa aqui do beral. Música Amém. 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 que acrescentar o eixo aqui, esse aqui estava pedindo 80 centímetros de face, como a viga tem 20, então acrescentamos 10, aí pegamos 90 centímetros, que seria 80, 80 centímetros da face mais 10 do eixo, então dá 90, a gente joga numa extremidade, que seria nessa aqui, do eixo da madeira até o final da linha, joga 90 centímetros, na outra extremidade fazemos a mesma coisa, jogamos 90 centímetros, assim esticamos a linha, depois pegamos a telha, vemos qual que é o tamanho da telha, nesse caso aqui estou deixando 7 centímetros de pingadeira, geralmente em trabalho com eucalipto, geralmente em estrutura de madeira rolista não se coloca, não se coloca tabeira, então por isso que estou deixando 7 centímetros, prevendo se futuramente o cliente colocar uma calha, ficará no eixo da calha e 7 centímetros de pingadeira, então iniciei a primeira ripa, lembrando que sempre a primeira ripa medimos de fora a fora, e depois dá início no ripamento, aí para isso fazemos a galga, eu não fiz um vídeo mostrando como fazer a galga, porque eu já tenho dois vídeos aqui no canal, como fazer galga, porque colocamos de fora a fora, porque essa linha aqui, a gente já alinha essa parte de cima da ripa, e essa referência aqui é para fazer o outro ripamento utilizando a galga, a galga pega deste ponto a este aqui, esse de baixo aqui eu já faço a galga também de fora a fora, então ela pega deste ponto a este aqui, então só para você entender, essa é a galga que eu faço deste ponto a este aqui, a este aqui que é o final, é o que eu uso daqui até aqui ó, essa outra aqui ó, que seria deste ponto até esta minha referência, é justamente aquela de fora lá que eu uso ó, você está vendo, então ou seja, na mesma galga eu faço as duas, na mesma galga eu faço as duas, a galga da telha inteira e a galga do Beral, então é isso aí, com isso eu chego ao fim de mais um vídeo, como eu sempre falo né, continue pegando a visão, que ainda tem muita coisa para vocês ver por aqui, valeu e até o próximo vídeo.